Eu não vi o mar se abrir Eu não vi o coxa andar Também não vi gigante cair Mas escolhi confiar Eu não vi Jesus ressuscitar Também não vi o pão multiplicar Mas pela fé que o justo viverá Muitos duvidam e zombam de mim Teu Deus não existe e não vai te ouvir Mas isso não vai me abalar Pois a fé não consiste no que posso ver Mas crer que o impossível vai acontecer Me ajude a crer E se o mar não abrir E o faraó me alcançar Eu não vou desistir Não vou duvidar E se o gigante não cair Se a fornalha me queimar Mesmo que eu morra aqui Sei que amanhã vou acordar Eu não vi o mar se abrir Eu não vi o coxa andar Também não vi o gigante cair Mas escolhi confiar Eu não vi Jesus ressuscitar Também não vi o pão multiplicar Mas pela fé que o justo viverá Muitos duvidam e zombam de mim Teu Deus não existe e não vai te ouvir Mas isso não vai me abalar Não, 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 não Pois a fé não consiste no que posso ver Mas crer que o impossível vai acontecer Bem-aventurado quem crescer E se o mar não abrir E o faraó me alcançar Eu não vou desistir Não vou duvidar E se o gigante não cair Se a fornalha me queimar Mesmo que eu morra aqui Sei que amanhã vou acordar Vem me ajudar a confiar Eu não consigo, Senhor Prometo e minto, Senhor Não aguento mais confiar em mim E se o mar não abrir E o faraó me alcançar Eu não vou desistir Não vou duvidar E se o gigante não cair Se o gigante não cair Se a fornalha me queimar Mesmo que eu morra aqui Sei que amanhã vou acordar Sei que amanhã vou acordar E se o mar não abrir E o faraó me alcançar Eu não vou desistir Eu não vou desistir Não vou desistir Não vou duvidar E se o gigante não cair Se a fornalha me queimar Mesmo que eu morra aqui Sei que amanhã vou acordar Sei que amanhã vou acordar Até amanhã vou acordar Sei que amanhã vou acordar O Almar